A palestra realizada no Salão Nobre da Câmara Municipal por iniciativa da divisão de saúde A Câmara Municipal do Rio de Janeiro ofereceu um curso de capacitação aos conselheiros de saúde do município A cantora e compositora Rita Lee foi homenageada na Câmara Municipal do Rio de Janeiro A Câmara Municipal do Rio de Janeiro recebeu atletas, esportistas e profissionais de educação física Ivete foi cercada pelos admiradores antes mesmo de entrar no Palácio Cidade maravilhosa, cheia de cantos mil, cidade maravilhosa, coração do meu Brasil